Olha, aqui praticamente tem tudo, tem planos, flores, tem artefatos de madeira, móveis. Olha pra cá, a quantidade de... E pra lá, muitas plantas bonitas, olha, eu vou comprar minha jabuticabeira aqui do lado, na loja do lado, achei. Olha aí, os amigos ali, em Olambra. Pode ir segurando e eu segurando. Eu não caí. Eu estou segurando pra ele não cair. Valeu. Tchau. 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 Então já estamos aqui no trabalho, na labuta. Olha aí o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Tirar esse portão, hoje é o dia, hoje é o dia de tirar esse portão pra pôr o arame aqui só pra ficar com um portão só. É, hoje a gente vai ficar só com aquele portão de dentro, que aí entra com o carro, fica mais fácil, não fica no meio da rua. Aí, esse portão capenguinha, que acho que serviu bastante, mas tá capenguinha, tá na hora de aposentar, vocês vão usar essa madeira pra outra coisa? O Silvio vai usar essa madeira, eu não lembro pra que, mas ele vai usar, né Silvio? Pra escada. Ah, vai fazer uma escada. Vai fazer a escada, ele vai ajudar pra segurar o cimento que ele vai ter em volta aqui dito. Ah, tá pra ajudar a fazer a escada, entendi. Tirando aqui esses, esses arames aqui. O porro já tá animado. Ali. Esse pagodinho tá bom, hein? O pagodinho tá agitadinho ali. Tá. A no Caibara ou na Casa do Rode? No Rode. No Rode, né? Bom, então agora nós vamos lá ver os peixinhos, como estão, os filhotinhos. Deixa eu ver, a comida é grande, né? Nossa, olha aqui. Olha lá. É grande. Parece ração de cachorro, né? É, parece ração de cachorro. Ah, tá vendo? Daqui já dá pra ver algo. É, umas bolinhas, né? Uhum. Aquela mancha preta ali já são eles. Nossa. É linda. Da câmera? Acho que dá, dá. Dá pra puxar a luzinha. É, aí eles saíram agora. É, isso é. Porque eles sabem o nosso movimento, né? Ah, entendi. Aí eles se assustam. É, vai demorar um pouquinho. Tá. É, por causa que choveu, né? Aí tá assim, meio turva. Mas apareceram os laranjinhas. Apareceram, né? Eles são mais aparecidos, a tilápia. São, são os mais desejinhos. Olha lá. Esse não. Acho que eles esperam. Será que acabou? Pra cá, jogou tudo? Ele tá vendo a gente, né? Ele tá bem descartinho. Eu falei, ah, isso aqui sim. Aí, ó. Na mãozinha. Ontem ele demorou. Então, pra vir. Eu falei, ui, cadê? Olha lá. Olha, olha, olha. Safadinha. Olha só. Que bonitinho. Olha. O outro é mais tímido, né? É, o pacu já é bem de vez em quando ele aparece. Mas ele só acaba depois... Apareceu um. Ah, eu ia falar. Nossa, será que depois ele consegue comer? Consegue. Que ele vai bem pro lado de cá, né? Olha lá, olha lá. Tá vendo? O outro pacu. São os pretinhos. É. As tilápias que são as mais... São mais assanhadas. Olha lá, ó. Olha o outro ali. Olha. Deixa eu ver. É da hora ver eles, né? Mas eles estão pequenininhos, né? Acho que eles devem crescer mais. Então, vão crescer. Porque agora o pessoal fala que é júnior, né? Ah. Eles têm muito tipo de peixe, mas... Quando o seu pai colocou aqui, eles parecem que eles mais miudinhos. Ah, então eles já cresceram, já. Uma crescidinha boa, viu? Ali, o pacu, eu vi, eles são menorzinhos ainda. São menorzinhos. São os pretinhos. Ai, que não tô bonitinho. É. Olha como eles são, ó. Vem. Ainda é aquelas puladinhas. Ali, de novo. Você fica na expectativa. Fica. Pior que todo dia. É a mesma coisa. Aí eu fico assim, nossa, cadê? Aí, ela apareceu. Vamos lá. Que gracinha. Você é esperta. Ele para. Ó. Ó o bocão. Você viu? Eu também tava vendo a sombra do mundo. Ah, pontei e saiu. É, ele sentiu. Ele sentiu. Ele vai, sobe um pouquinho. Pior que eles comem, viu? É, né? No seguinte, não tem mais nada. Esfomeadinhas. São, são. Deixa eu parar aqui. Essa é a Trabalhadeira More. Gente. Pronto. Já tiraram um lado do portão. Olha só esse aqui. Vai ficar esse aqui. Esse aqui tá bem bonito. É outro portão. Outra coisa. E já tiraram outro também. Rapidinho. Ó, ele tá meio mole. Mas eu acho que ele aguenta, Silvio. Vou arrumar ele. E minha mãe fazendo o quê? Vá rindo. Vá rindo. Tinha que correr aquela música. Diga onde você vai que eu vou arrumar. É o tema da minha mãe. Verdade. Ah, eu acho que também tem os dó. Eu tenho galinha em casa. Pintinho. Ah, não mato. Eu não mato. Eu também não mato. Bom, primeira parte da cerca já colocada aqui. Primeira parte não, é. Essa parte, esse lado da cerca de arame colocado. Já não vou precisar. Não precisa. Já tiramos aquele portão de lá. Já tiramos, né? Dos dois lados. Então agora, ali, ela foi assim, na extensão. Assim, acho que tem os três metros ali. Três, quatro metros. Agora a outra parte. É onde o Silvio está cavando aqui. Começa aqui e vai até ali. É bem pequenininho. Deve ter uns dois metros. Daí, depois a gente vai fazer alguma coisa lá no fundo. Olha a fumaça saindo ali. Já está a comida, já está começando a ser preparada. Bom, pessoal. Feito. Agora já estamos livres. A cerca aqui do lado, o boi não passa. E a cerca aqui desse outro lado, também o boi não passa. E eu fico com esse espaço aqui, espaço todo aqui, para poder pôr o carro sem ninguém me atrapalhar. Guardei. Não. Guardei. Tu quer? Espera aí que eu vou pegar. A Tânia vai plantar mais uma planta. O que planta é essa, Tânia? Ah, a Tatiana ganhou. Vamos ver. Eu vou lá pegar. Me diz uma coisa. Onde que tu plantou a Hora Pronópolis? Ali, ó. Ah, não tinha visto. Não tinha nada. Pensei que tu tinha plantado ali. Não. Ali tu não vai plantar nada? Não, por enquanto não. Porque ali, naquele pedacinho, que seria legal. Porque daí ela sobe na cerca. Beleza, então. Agora eu vou lá pegar a escavadeira. Vai escolhendo o lugar aí. Onde você vai pôr? Ah, legal. Por aqui, assim. Por aqui, aqui, ó. Aqui seria legal esse pedacinho. Eu vou lá pegar. Ó, a Tânia tá plantando aqui. É uma planta que minha filha aqui deu. Eu não sei o nome. Tu pôs de fertilizante? Pois. Acho que é a venca. A fertilizante é uma cor do lado, viu, Tânia? Da planta aqui em cima. Na parte de cima. Não é pra pôr lá embaixo. Vou pôr em cima também. Põe um pouquinho em cima. Sim, sim, jardineiro. É que lá embaixo não é pra pôr uma mãozada, então. Olha a jardineira aí também. Aí tem que jogar bastante água. Né? Depois. Tatiana, olha só. Perdeu, playboy. Perdeu. A rede é minha. A rede é minha. E aqui, pessoal, olha só. Aqui, a carne já tá feita. É um bife a rolê que vocês acham que quase nunca viram fazer aqui. pimentão, pimentão, cebola. Já tá temperado. O bife a rolê já tá pronto. Só tá pondo aquele tempero ali pra acabar. E... Meu, tá uma delícia. O dia... Ó, o sol bonito. Agora maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai pôr a comida pros peixes lá. Camila vai... Vai ajudar. Vai ajudar. Ela já pôs... Não, não, só... Levou um pouquinho. Não foi pouquinho? Só pra ver. Foi de manhã. Não levou aquela coisa inteira? Levou. Levou? Então não precisa dar mais. Ah, então não precisa mais. Talvez eu jogue um pouquinho só pra... É, porque é um só daquele pouquinho. Talvez eu jogue só um pouquinho. Camila, eles comeram tudo ali? Acho que sim. Vamos ver se precisa pôr mais. Pessoal, olha. Tá nascendo a mandioca. Tá nascendo a mandioca. Em pouco tempo. Vou mostrar pra vocês. Olha. Deixa eu ver se acabou toda a comida dos passarinhos aqui. Camila, acabou tudo mesmo. Viu, Camila? Acabou tudo mesmo. Olha aqui o pezinho de mandioca nascendo aí. Olha. Pezinho de mandioca nascendo ali. A laranja pocã, a artigininha pocã bonita ali. Aqui é mandioquinha, pessoal. Olha como que já tá. Tá lindo. Ó. Tá lindo. Que maravilha. Olha lá. Ali o... A outra pocã. Olha o limãozinho como tá bonito. Olha aqui. Olha que maravilha. Isso é abobrinha. Olha só, abobrinha. Plantamos outro dia. Já tá assim. Ali a... Ali a... Ali a... O limão. O limoeiro que ganhei do meu amigo Gildo. Aqui. Mais abobrinha. Tá? E... As coisas estão que estão, pessoal. Estão que estão. Olha o nosso pé de salsinha. Olha só. O nosso pé não nossos. Nosso canteiro de salsinha. Tudo salsinha ali. Tudo, tudo salsinha. Um bom tempero. E outra coisa. O milagre aqui que vocês estão vendo. A minha filha. Eu lavo a louça na minha casa. Ou você acha que elas lavo sozinha. Tatiana não lava. Tatiana faz a comida. Tá certo. E agora tomando cafezinho e tal. Delícia. Mãe, não tá saindo. Olá, pessoal. Bom, este é o último vídeo dessa temporada. Já fizemos, acho que, quase tudo básico que a gente tinha para fazer. Olha, já está. A Tânia vai plantar aqui, ali. Ali. Uma planta chamada primavera. Olha aí. Olha, as outras estão pegando. Essa daqui é uma que nós chamamos lá de Serra Negra. Ora Pronobis. Tá aqui. Deu legal. Pegou legal. Essa, gente, também trouxe de Águas de Lindóia. Tá pegando. As pimenteiras estão pegando. Essa daqui foi uma que minha filha deu. Parece que também pegou. Tá indo. Aquela que a vaca pisou e quebrou todinha. Bom, acabamos a... Ainda falta aqui o Silvio dar acabamento na escada, mas já temos a escada pra lá. Aqui nós já, praticamente, toda essa primeira fase, que a gente pode considerar a primeira temporada, né? Tudo já está, já está feito. Hoje minha esposa vai plantar isso aqui, que é a primavera, que nós compramos essas duas mudas na cerca ali. Bom, dessa primeira fase, a gente vai fazer agora um complemento do banheirinho aqui, pra gente poder tomar um banho mais sossegado. Já está arriscado aqui. E aquele material que chegou é pra isso, tá? Então, essa é a primeira fase. Acho que a gente não tem mais o que... Olha o Sabiá aí. Olha que bonitinho. Acho que é o Sabiá. Olha ali. Bonitinho. A gente está... Olha lá, a casinha de passarinho está lá. Depois que eu ajeitei ela, não teve mais problema de cair teto. Estou legal. Já tem pássaro lá comendo. E é isso, pessoal. Acho que a gente... A primeira fase... A primeira fase já foi. Então, a gente teria que... Agora só... A primeira fase já foi. Agora a gente só tem que aguardar pra continuar algumas coisas. Já na temporada dois, que a gente vai pegar e vai começar a construir nossa casinha, que vai ser nesse pedaço aqui. Vai ser nesse pedaço aqui a nossa casa. Pronto. Agora eu acho que a gente já está na hora de a gente começar. Aqui, o cano que vem dali, ele deveria estar por aqui. Acho que ele está... Olha, está coberto. A gente vai ter que tirar esse mato depois, porque o cano está aqui e está coberto. Olha lá. Olha lá. É o cano que vem dali, que já está caindo água. Que é o cano que vem da... Do nosso biodigestor. Está ali. Então... Esta primeira temporada se encerra por aqui, neste vídeo 90. E agora a gente começa a temporada dois. A temporada dois... Por enquanto que a gente não... Não faz a nossa casa que será aqui. A gente vai fazendo alguns complementos, algumas coisas novas e vou mostrando para vocês. O lago está todo. Os peixes estão se desenvolvendo bem. Já estamos com a... Bom desenvolvimento aí. Estilápias. Elas agora já acham que vai dar comida. Então, elas vêm para cá. Olha lá. Elas já vêm para cá. Como se fosse dar comida. A gente agora vai... Acertar. Vai começar a colocar as coisas melhores aqui. Olha lá. Estou pensando em pôr uma iluminação para cá. Fazer uma roda de fogo aqui. Olha aqui as danadinhas. Cheio de tilápia. Olha lá. Elas já não têm medo. Já... Ficaram mais... Mais sem medo. Já estou... Olha. Chapado. E é isso, pessoal. Agora o senhor vai roçar essa semana. Isso daqui. A gente vai ver se será necessário... A gente colocar... Mais terra para cá. Para fazer nossa horta. Se a gente ver que não é necessário... E a gente ver que não é necessário... A gente dá continuidade nas coisas. Bom, a Tânia vai começar a jogar... A ração para os peixes lá no meio. Olha lá. Eles vão começar a comer. Agora, pessoal... Vai ser festa. Olha quantos aqui. Olha quantos. Aqui também. Tânia, joga daí. Não vem para cá, não. Olha lá. Olha, olha a festa. Olha lá. Olha, joga aqui no meio, Tânia. Olha. Olha a festa. Nossa, eles parecem que não... Come a dias. Olha lá. Olha. Vieram os pacus também. Está tudo ali. Olha a bagunça. Eles acompanham onde a Tânia está. Tanto é que está cheio de comida aqui. Eles não estão aqui. Eles estão lá. Olha lá. Joga aqui, Tânia. Tudo aqui nesse pedacinho aqui. Aí. Olha lá. Nossa, é que eles estão grandinhos já. Hã? Estão grandinhos já mesmo, né? Estão. Olha lá. Olha lá. Olha. Tô vendo os pacus. É, os pacus vêm de vez em quando só. Olha. Tô vendo. Eles pulam até. É, tem uns que não são tão esganados, né? Está derrubando e aí. Não, não estou. Tô. Bom. Hoje, comida para os peixes dada. E o dia está lindo. Olha lá, aviãozão passando aqui em cima. Olha lá. Olha lá. Está tudo, tudo muito bonito hoje. Muito gostoso. Depois eu vou mostrar para vocês o complemento do banheiro feito. Porque, o que acontece? O chuveiro estava ruim, né? Ficou pequenininho, ficou estreito, ficou apertado. Então, a gente está fazendo, vai fazer aqui. Vai. Vai ficar legal. O chuveiro vai ficar aqui. Vai ficar a porta ali. O chuveiro vai ficar aqui. Vou tirar o chuveiro daqui. E, ali, vou abrir essa parede aqui. Vou abrir aqui. E vou passar o chuveiro para cá. Como é que está o nosso habitat? Nosso habitat. Aqui, com escada. Muito bonita. Deixa eu tirar daqui agora. Agora, seguir um pouquinho aqui a rua. Até o local que a gente pode virar legal. Olha, os pingos já estão começando a cair. Já está começando a chover. Mas é aquela chuva rápida de verão. Olha. Daqui, dá para ver a nossa lagoa lá. E a nossa casinha. Está ficando tudo bonito. Até a próxima aventura. Pessoas do meu país. Vamos que vamos.